Não deixe de passar na Otak Store a melhor loja de DVDs de anime do Brasil. Variedades no mundo otaku você só encontra lá. E dê uma olhada na Anime Gear, é uma loja especializada em bonecos. É barato, rápido e confiável. Link na descrição. E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje eu vou estar trazendo o segundo vídeo aqui da série Photoshop. E eu tenho algumas coisas pra falar nesse vídeo. Gente, por enquanto eu não vou me focar muito no vídeo em si, né? Então deixa eu dar uns recados aí. Gente, é o seguinte. Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês já começaram a ver uma grande transformação no canal. O canal vai mudar bastante quanto a conteúdo. Algumas séries vão parar de ter. Então eu peço que pra quem curte o meu trabalho, não fica de mimimi aí, porque, né? Enfim, eu tô tentando sair um pouco do Paint Tool Sai e passar pro Photoshop. Oh, meu Deus. Quem me acompanha aí no Facebook, que o link tá na descrição, eles, vocês já viram que eu tô fazendo bastante desenho no Photoshop, tô treinando muito. Muita gente já deu dica de brush, essas coisas. Porque, assim, como eu falei no último vídeo, eu preciso me acostumar com o Photoshop. Porque eu quero trabalhar com ilustração em agência, eu não vou ter o Paint Tool Sai, tá ligado? Então, por isso que, desde já, é bom me acostumar. Eu não fazia antes, porque eu não conseguia. Aí eu tomei vergonha na cara e vim tentar fazer alguma coisa. Eu vi que deu. E aí, eu me empolguei. Esse aqui é o segundo vídeo, mas já tem gravado pelo menos uns três vídeos de Photoshop. Eu vou ver se eu começo a postar igual um retardado, assim, vídeo. Vai ser melhor pra vocês, claro. Mas antes de mudar o canal em si, vocês vão ver, ele vai mudar muito. Bastante. 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 Eu vou ver se eu coloco todos os vídeos que eu tenho que pôr do Paint Tool Sai primeiro. Porque, assim, eu tenho alguns vídeos prontos já que eu fiz há meses, há mais de cinco meses aí. Só que eu não coloquei por, não sei, frescura. Só que aí eu vou ver se eu coloco todos esses pra zerar os vídeos que eu tenho de desenho prontos. E depois passar só a Photoshop, só a Photoshop. Eu quero pôr tutorial também. E é isso, meu. Não tem muito o que falar. Ah, rapidinho. Só falar do desenho aí. Essa é uma cena, pra quem conhece, né? Do Rei Leão, quando o Simba, o Timão e o Pumba passam aí em cima. Em cima desse tronco. Eu queria fazer ele, só que falei... Ah, não. Eu vou estragar o desenho que eu fiz. Lembrando que esse foi o meu segundo desenho no Photoshop, então, né? Dá umas badeiradas aí. Depois, ó. Nos próximos, vocês já começam a encher meu saco. Mas, por enquanto, né? Tá meio desfocado e tal. Mas, enfim. Eu ia pôr os três ali, mas eu falei, não. Eu vou cagar no desenho. Melhor não. Ó, vocês podem perceber que eu tô fazendo em muitas, muitas, muitas camadas. Isso é alguma coisa que mais pra frente eu não vou usar tanto. Porque eu descobri o segredo dos desenhos. Não, não foi eu, na verdade, né? Mas eu cheguei à conclusão do segredo dos desenhos. Quem sabe um dia eu não conto aí pra vocês, né? Mas... É uma coisa bem besta. Só que, olha... Ajuda. Mas, enfim. Ajuda ainda mais pra quem tá no Photoshop, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Eu vou colocar mais vídeos nos outros que eu fiz no Photoshop. Eu peço pra vocês clicarem no gostei aí. Comenta o que vocês acharam. O que vocês acham dessa mudança. Se vocês não estão por dentro do assunto, assim, dá uma passada na página do Facebook. Que tá na descrição. Curte lá a página. E vocês vão ver meus desenhos do Photoshop e tal. Antes de vocês verem os vídeos, né? Que é bem mais legal. Mas, enfim. É isso aí, gente. Fui!